Continuando, pensando em desidratação, precisamos pensar no seguinte, qual é o local que esse indivíduo vai treinar? Qual é a intensidade desse treino? Ele vai estar exposto a um local mais quente? Qual vai ser a altitude do espaço? Ele vai estar treinando dentro de uma academia com ar-condicionado. Se a gente pensar, por exemplo, no time de futebol aqui de São José, eles treinam no campo debaixo do sol. No time de atletismo aqui de São José, eles treinam na pista debaixo do sol. Tem aqueles que treinam à noite, mas os que treinam à tarde estão com uma exposição um pouco maior. Então, a desidratação acontece principalmente em dias mais quentes ou em locais mais quentes. Ah, mas o cara está treinando dentro da academia um exercício intenso. Então, ele também vai correr um risco de desidratação ao praticar esse exercício físico de maneira mais intensa, um exercício extenuante. O que a desidratação pode acarretar? Ela pode acarretar um comprometimento do rendimento nos treinos ou competições de praticantes de exercícios físicos regulares, atletas e esportistas. Como que isso vai comprometer o rendimento? É o que a gente vai ver daqui a dois slides. Vai comprometer de acordo com os sinais da desidratação que vocês vão entender logo a seguir. Falando ainda da desidratação do processo, ela pode ser agravada pelos seguintes fatores. Imagina um atleta que treina na França e tem uma competição aqui no Brasil. Ele vai estar mais exposto a uma temperatura maior comparada aos trópicos do planeta. A França está mais acima e o Brasil é um país tropical. Então, você tem uma exposição de condição ambiental e um calor. Ausência de vento. O vento, ele acaba refrescando um pouquinho o indivíduo. Nesse calor que a gente sobrevive atualmente. Como que está sendo? Ou ligamos ventiladores ou ar-condicionado para dar uma aliviada. Então, eu tenho uma troca de calor corporal. Roupas. Quem aqui usa roupa de frio no verão? Tirando os adolescentes, que eu não sei muito bem o que passa na cabeça daquelas criaturas que fica de calça e blusa o dia inteiro. Mas nós, seres trabalhadores o dia inteiro, que vamos para a faculdade à noite, é um pouquinho mais difícil essa realidade se não for no frio. E o aumento da intensidade do exercício, que é a questão do tempo, da carga, de tudo aquilo que a gente viu na primeira aula. Tranquilo? E aí, o que a desidratação pode fazer? A desidratação ou a hipohidratação? A gente viu agora um pouquinho. Eu tenho a eu-hidratação, hipohidratação e a hiperhidratação. Sinais agudos da desidratação. Náuseas, baixa capacidade de concentração, tontura, irritabilidade e cansaço anormal. E os sinais crônicos? Perda de apetite, urina escurecida, pouca ou nenhuma frequência urinária, câimbras musculares frequentes. Vamos pensar lá no meu atleta. Se ele tem náuseas, ele vai ter um enjoo ali, que pode desencadear um vômito ou não. Vai atrapalhar o desempenho dele? Se ele não tem concentração, como que ele vai ter uma coordenação motora, uma percepção corporal da competição? Se ele tem tontura, vamos pensar lá nas capacidades físicas. Ele vai se manter equilibrado, sem necessitar de uma agilidade. Como que vai estar o desenvolvimento dele perante a uma competição? Irritabilidade. A irritabilidade, o próprio nome já fala, a gente fica irritado e já fica de saco cheio de tudo. Por que que eu vou querer ouvir o meu treinador ou o meu professor prescrever algum treino se eu não tenho saco pra ele? E o cansaço anormal? O nosso intuito é sempre reduzir a fadiga. Se eu tenho um cansaço anormal, como vai ser o rendimento do meu treino? Vai ser uma merda, né? Essa é a verdade. Sinais crônicos. Perda de apetite. Então, eu já começo ali a influenciar na alimentação desse indivíduo. Urina escurecida. Eu não tô fazendo uma excreção de toxinas adequadas, no tempo adequado. Pouco ou nenhuma frequência urinária. Eu não consigo produzir. Eu não tenho a produção de urina, né? E câimbras musculares frequentes. Eu vou ocasionar dores naquele meu indivíduo. E o livro de vocês traz mais uma tabelinha. Efeitos da desidratação que podem levar ao comprometimento da prática de exercícios físicos. Então, se eu tenho um aumento dessa desidratação, eu tenho ali um estresse gástrico, uma osmolaridade plasmática aumentada, viscosidade sanguínea, frequência cardíaca e mesma intensidade de exercício praticado no estado e hidratado, estresse térmico e câimbras. E a diminuição, um limiar de sudorais, desempenho e performance, esvezamento gástrico, circulação renal, volume plasmático, débito cardíaco, volume sistólico, pressão arterial, fluxo sanguíneo para os músculos ativos, eletrólitos plasmáticos e capacidade mental. Pensando a grosso modo nesse quadro, a gente pode ver a influência do estado de hidratação em relação à circulação sanguínea. Por quê? Se eu tenho um aumento do volume, aquilo que eu falei, um aumento do volume sanguíneo, eu tenho uma toda alteração em relação à distribuição de eletrólitos, a saúde celular, como que eu posso falar, uma distribuição, a ação dessas células, volume plasmático, débito cardíaco, eu estou falando em volume de oxigênio, como que vai ser o volume desse oxigênio, pressão arterial, se eu vou ter um aumento dessa PA ou se eu vou ter uma diminuição dessa PA, o quanto de oxigênio eu vou oferecer, o quanto de calor liberado dentro de uma contração eu vou exigir, para que aconteça tudo isso e se eu vou ter um rendimento, beleza? Vamos lá, vou dividir essa aula, porque senão não cabe no sistema de vocês. E daqui a pouco a gente já continua com o quadro de desidratação, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.